Bom, hoje eu quero contar pra você a respeito da última polêmica em que eu me envolvi, tá? E também deixar um testemunho aqui. A polêmica não tem nada a ver com treta de canais, não. A polêmica tem a ver com isso aqui, ó pessoal. Detergente de cozinha. Deixa eu te contar uma história rapidinho. Faz 20 dias que nós voltamos da praia. E nos dias em que nós estivemos na praia, a Belinha ficou hospedada em um hotelzinho pra cachorros. Mesmo tendo tomado banho no retorno, ela voltou infestada de pulgas. Ela nunca, nunca teve infestação de pulgas. Levada ao veterinário, tomou uma dose do Capstar. Aguardamos 15 dias, não adiantou absolutamente nada. Um produto que sempre fez efeito pra ela, né? Dessa vez, por alguma razão, não funcionou. Aguardamos 15 dias. Demos uma nova dose do Capstar. Não resolveu, né? Agora nós estamos esperando fechar mais 15 dias pra que a gente possa aplicar a dose lá do Frontline. Isso por recomendação do veterinário. Mas, percebendo o desconforto do cachorrinho, da cachorrinha, eu fui procurar na internet algumas alternativas. Encontrei lá Frontline caseiro, encontrei lá algumas outras sugestões relacionadas ao uso do alho, isso ou aquilo, e encontrei uma que não tinha um comentário negativo sequer, um questionamento sequer, que é o uso do detergente de cozinha para o banho do cachorro. Nos vídeos que eu assisti, qual é a recomendação? Você molha o cachorro, você dá o banho no cachorro, focinho, cabeça, orelhas, embaixo das patas dianteiras e traseiras, dá um banho normal, aguarda 5 minutos, faz o enxágue, lava novamente todas as áreas do cãozinho, cuidando sempre com os olhinhos e o ouvidinho, e deixa mais 5 minutinhos e enxagou o animal novamente. Beleza, essa era a recomendação. E curioso em relação ao uso do detergente em relação ao animal, eu tomei a liberdade de postar, olha, peraí, o uso de um produto de cozinha, por mais que seja biodegradável, etc., será que é apropriado? E várias pessoas ficaram indignadas com o meu comentário e disseram, não, nós usamos, nós utilizamos, a gente faz uso há muitos anos do detergente e tal e coisa, coisa e tal, e realmente funciona, é excelente e tal e coisa. Chegando a ponto de ouvir uma mulher, uma outra youtuber, contando que faz uso do detergente de cozinha para tratar a caspa, para tratar a ceborreia. Aqui já não é mais uma dica. Peguei o telefone, parece pai com criança nova em relação ao pediatra. Peguei o telefone e liguei lá para o veterinário e falei, olha, o que você acha para tentar aliviar um pouquinho o desconforto dela em relação às pulgas, às coisas, fazer uso. Aí o profissional disse o seguinte, olha Daniel, desde que você tenha certeza que o produto é neutro, que o pH do produto é neutro, você pode utilizar com segurança. O produto não é recomendado para esta finalidade, mas se o pH do produto for neutro, você pode fazer uso. E fiz uma busca no supermercado, eu não vou dizer a marca desse produto, mas se você olhar a embalagem, provavelmente você já deve imaginar. Não usei tudo isso, usei uma pequena quantidade. E eu fiz a experiência com o meu animalzinho. Veja, eu gostaria de deixar claro, não se trata de uma recomendação a você que faça isso. O único produto que eu encontrei foi um produto com perfume de coco, nem os detergentes cujo título traz a palavra neutro não descreviam a sua neutralidade em relação ao pH, então eu preferi não utilizar. Encontrei um deles nas prateleiras lá, que mostrava, apontava ali, pH do produto neutro. E fiz o teste. Pessoal, incrível a quantidade de pulgas que saíram de dentro da pelagem, embora ela tenha uma pelagem curta, ela é muito peludinha, vocês conhecem. Eu posso até colocar uma foto dela na capa desse vídeo, para você conhecer. As pulgas saíam de dentro, iam morrendo, e no momento do enxágue elas saíam. Tanto na primeira vez, quanto na segunda vez. Realmente eu fiquei muito surpreso com o resultado do uso do detergente de cozinha para eliminar as pulgas. Veja, eu não sei qual é a segurança desse produto em relação a novas infestações. Provavelmente se no espaço em que o animal vive houver um novo foco de pulgas, ou se ela tiver contato com outros animais, provavelmente a persistência desse resultado não seja tão grande. Quero deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação, é um testemunho, é um comentário a respeito da experiência que eu tive com alguns canais que dão essa sugestão e que para a Belinha funcionou. Veja, qual é a minha pretensão a partir de agora? Continuar utilizando o shampoo anti-pulgas, tendo em vista que ela vive dentro de casa com a gente. A gente tem o costume de garantir pelo menos um banho a cada 10 dias, ou a cada 7 dias, preferencialmente a cada 10 dias. Porque, afinal de contas, o cachorro que está dentro de casa precisa estar desverminado adequadamente, precisa ter uma ração própria para garantir fezes íntegras, embora ela faça cocô sempre fora de casa, o xixizinho dela é feito sempre fora de casa, e garantir um banho adequado para que você não fique com a casa cheirando cachorro e você possa garantir saúde para o animalzinho também. Então eu queria deixar o meu testemunho aqui, me desculpar com os canais em que eu fiz essa pergunta, nesses canais em que eu me atrevia a fazer essa pergunta. Fiquei um pouco assustado, não vou mentir. Eu não curto muito quando essas coisas parecem coisa meio de seita religiosa, em que ninguém pode fazer uma pergunta diferente, ninguém gostaria de me redimir. fiz a experiência, gostei da experiência e estou aqui para me desculpar com vocês. Tá bom? Fica aí a dica, meu grande abraço, até mais. Tchau, tchau.